De volta com o programa Casa Sua desta segunda-feira, tá só começando. Gente, deixa eu mandar um alô para quem está interagindo aqui comigo, para a minha audiência querida, presente nas redes sociais. Olha só, Marília Cara, ela que é uma querida, está sempre aqui comigo, dando boa tarde, boa tarde para você também, Margarete Lopes, dando boa tarde e comentando show. Eu acho que o show foi para o nosso bate-papo no bloco anterior, porque realmente a entrevista foi show de bola mesmo. Quem mais? Donizete Teodoro, mandando boa noite. Donizete, você fala da onde que aí já é boa noite, homem? Letícia Cardoso também está ligada aqui comigo, Márcia Cristina também está aqui na live comigo, Edno Antônio também está aqui comigo. Essa galera está ligada pela live do JP News MS, mas tem também uma outra turma na live da Cultura e TVC. Quem está por lá? Daiane Oliveira, dando boa tarde, Edmar Maria, o Ivanilson, da Silva Borges, falando que hoje eu estou linda. Ai, obrigada! Boa tarde, daqui da Vila Piloto 2, forte abraço, obrigada, Ivanilson. E a Marília Cara, que também deu boa tarde lá na outra live, comentando tudo de bom para você. Obrigada, tudo de bom para você também, querida. E, gente, olha só, agora eu quero dar um recado daqueles de amiga, sabe? Aquele de mãezona, presta atenção. Eu vim apresentar o programa hoje com uma camisa branca, bem básica, que vocês estão vendo aí na tela, mas bote reparo, como diria o mineiro, bote reparo nisso aqui, neste par de brincos. Meu amigo Max Silva, você pode dar uma valorizada aqui, no meu par de brinco aqui, no meu anel também. Olha que luxo! Pois é, são direto da Mona Lisa Semi Joias. Ó, tô me achando, hein? Quem vê, pensa que eu tenho mais uns 3,0 na minha conta corrente. Tô me sentindo até mais rica. Obrigada, Max. Pode tirar esse zoom todo. Gente, a loja Mona Lisa Semi Joias, uma loja lindíssima aqui em Três Lagoas. Chique demais! Eu tô um nojo. Dá uma passadinha lá. Mona Lisa Semi Joias, tá na rua Paranaíba, 196, no centrão da cidade. Tem o WhatsApp também, 991313193. E tem o Instagram também. Você pode seguir, pode mandar direct para as meninas, que elas te respondem rapidinho. é o arroba Monalisa Semi Joias 1. Segue as meninas por lá, viu? Essa dica é de amiga. E agora sim, por falar em amiga, minha amiga Mari Verdun. Vamos de babatos e boatos. Babados e boatos. A casa é sua. A casa é sua. Eita, que programa vivo. É uma correria de louco, coisa de louco, que acontece tudo junto ao mesmo tempo. Mas Mari Verdun tá aqui comigo. Boa tarde. Boa tarde, amiga. Nem me fala que coisa de louco, né? Segundou. Com toda certeza, segundou. O bicho pega. Gente, muito boa tarde. Boa tarde a todos que estão aí em casa, ligadinho aqui na casa sua. Amiga, já vim preparada, né? E hoje o dia tá pedindo fofoca. Ah, é? É, nossa, então você não economiza, não. Não. Cinco horas e dezesseis minutos, taca-lhe pau nesse carito, que hoje tem assunto. Hoje tem. Inclusive, quero começar aqui com sete anos de casado. Nossa, achei que você já ia chegar com rompimento, com divórcio. Hoje tá muito fofo. Hoje tem nascimento, tem casamento, tem pedido de casamento, enfim. Ah, não, hoje tá só love. É. Ah, então tá bom. Então vai, sete anos de casório. Eu, tá falando do meu casamento? Podia ser o meu também, né? Você também, você já tem sete? Ou você tem mais? Sim, sete. Nossa, vou fazer nove. Já passei aí pelos sete anos nove. Já passou, já passou. Mas tá bom, vamos falar do famoso. Vamos falar, vamos falar da Tatá Fersosa, né? Da Thaís Fersosa e do Michel Teló. Eles que estão completando aí sete anos de casado. Eu sempre gosto de falar da Thaís, porque todo mundo sabe o que ela passou no primeiro relacionamento, né? Ela casou, teve uma traição na lua de mel. E, enfim, no casamento dela com o Michel, não foi aquele casamento de véu e grinalda. Eles apenas casaram no civil, né? Porque ela já tinha um casamento antes e ela optou também, né? Foi algo bem intimista. Foi, sim. Muito intimista. Só que, Tati, a gente sabe que isso não quer dizer nada, né? Não. O que faz o casamento é o dia a dia. Não é a festa. Exatamente, exatamente. E eles estão aí completando sete anos de casado. Já tem o Tel, já tem a Melinda. E estão em Paris, celebrando essa data. Bom, eu, geralmente, eu comemoro aqui em Três Lagoas mesmo, né? Quem precisa de um bolo de festa de casamento comemorando em Paris? E Paris, pra quê? Me fala. Pois é, estão lá, já estão postando várias fotos. E a Thaís, eu gosto de chamar ela de Tatá, porque ela mesmo fala, né? Porque ela é sua amiga. Porque ela é muito íntima minha, sim. E ela postou uma declaração muito bacana pro Michel, falando que ama ser mulher dele, que ama ele como marido. E que são só sete anos pra quem tem uma vida inteira juntas pela frente. Nossa. Muito lindo, né? Muito amor pra dar e vender. Pois é, de próximo aqui, como eu disse, tinha nascimento. Eu começo pelo nascimento do filho de Luísa Posse, o segundo filho dela. Olha, eu nem sabia que ela tava grávida. Você chega que você me atualiza dessas babadeiras, porque nem que ela tava grávida, eu sabia. Pois é, amiga, já é o segundo. Ela já é mamãe do Luca, né? E agora chegou o Mateu, seu segundo filho aí desse relacionamento com... Deixa eu só relembrar aqui o nome do marido dela. Não, e nome de crianças que são assim, nomes da geração, né? Pois é. Depois da geração Enzo e Antonella, agora a geração Liz, Mateu e Luca. Pois é. E Gael, né? Também tá tendo uma geração de Gael. Você sabe que tá no auge. Mas então, é o segundo filho do casamento dela com o diretor de TV, o Cris Gomes, né? E o Luca, que é o primeiro filho, ele já tem dois aninhos. Então, ela já tá no segundo filho aí. Nossa, não demorou não. Não. Não demorou não o outro. Pois é. Muito que bem. Ainda falando de nascimento, esse é muito... Hoje você tá parteira, hein? Não, tô. Tô parteira e casamenteira hoje. Olha, algo me diz que isso é... Ó, psicóloga tá aqui, ela não vai me deixar mentir. Isso é um desejo eu interno, não é? Olha lá, a doutora Bruna Aquino ainda tá aqui nos estúdios só pra aqui pra gente, doutora. É um desejo reprimido. É um desejo, doutora. Tá guardado ali. Tá, tá. Tá esperando só a hora certa chegar. O primeiro casamento já foi. Pois é. Bom, gente, agora esse nascimento é muito pra mim, porque é do Júnior dupla, ex-dupla, na verdade, com a Sandy, né? É porque eles são irmãos, então pra mim sempre vai ser dupla. É um filho do Sandy Júnior. É um filho do Júnior. Você sabe o que eu sempre falo, né? Tô me controlando pra falar, sabe o Sandy Júnior? Primeiro tem que pensar, depois falar. Se falar no automático... Sem falar, vai. Chegou o Lara, amiga. Ele já é pai de Otto, né? Junto com a Mônica. E agora chegou a Lara no dia 10 aí de outubro. Pra incendiar de felicidade e muito amor toda a família Lima, né? Ai, que delícia. Criança sempre muita felicidade na casa. Muita felicidade. Muita alegria. E ele até que deu uma segurada, né? Eu acho que, na verdade, tanto ele quanto a Sandy, que a Sandy também só tem o Theo. Mas na família aí, eu acho que ele demorou um tempinho pra ter o primeiro filho, que foi o Otto, e agora chegou a Lara. Ele já é grandinho, né? Já, o Otto eu acho que já tem dois ou três anos. E, falando de filhos deles, sabemos que eles não postam muita coisa. Eu acho que essa fotinha da Lara tá até mostrando muito o rostinho dela. Mostrando até demais. Porque eles são bem, assim, reservados, né? Então, assim, já ficamos muito felizes. E eu lembro que quando ele contou na rede social que estava esperando mais um bebê, que a Mônica estava esperando mais um bebê, toda, eu tenho certeza que todo mundo que gosta torceu pra vir uma menininha pra ser um casal. Pra ser o Sandy Júnior. Pra ser o Sandy Júnior. Geração 2. Pois é, e chegou, então, o Sandy. Ô, tá vendo? Tá vendo? E chegou, então, o Lara. Futura Sandy. Ai, gente. Futura Sandy. Esse babado de bote tá muito sua cara. Ai, muito. Ai, gente, tá bom. Tá muito tendencioso. Mas agora vem uma parte muito engraçada, mas, na verdade, de muita responsabilidade, amiga. Sabemos que você, vamos supor, vem aqui todos os dias na casa sua, não abandona o nosso público que tá em casa. Seja picada por maribondo. Na verdade, eu acho que foi abelha nos olhos. Você viria a trabalhar? Claro que eu viria. Claro, nem se fosse com óculos do tamanho do óculos da Simária. Primeiro eu ia ter que passar aquele tanto de pomada, porque eu sou super alérgica, picada de abelha, picada de marimbondo. Ia passar aquele tanto de pomada, ia colocar uma burca, máscara, o que fosse necessário. Tá vendo, gente? É disso que eu tô falando. Responsabilidade. E isso aconteceu com o Simária, que tinha um show marcado junto com o Simone, né, sua irmã. Mas foi trabalhar desse jeito aí, ó. Santo Deus! Com os olhos enxadíssimo por picada de abelha. Ai, que judiação! Mas, olha, agora eu vou deixar aqui minha dúvida. Não é possível. Esses olhos dela tá muito... Os dois tá num inchaço muito igual. Ela fala que foi picada por abelha. Mas, gente, será que ela não fez algum tipo de plástico que deu uma cagada aí, não? Porque não é possível. Tá muito igual. Mas, sabemos que esse óculos já é marca registrada dela, né? Então, ela fez questão de trabalhar com ele. E o pior é que combina com a bicha? Combinou. Combina com ela. É igual a Loki. Mas agora vem eu trabalhar com esse óculos. Vem você colocar qualquer coisa. Não, gente. Que fuja do trivial. Não, gente, não dá, não dá. Mas, responsabilidades, trabalho com o público. Nós não temos a quantidade de um público mais igual dela. Mas isso também não importa, porque o que nós temos... A responsabilidade é a mesma. É a mesma. O que nós temos é com muito carinho e eu sei que eles adoram a gente. Pra gente encerrar, a última babadeira do dia? A última é 92 anos de Fernanda Montenegro. Caraca! 92 anos. Daqui a pouco é centenário, hein? Com certeza. E é isso que a gente espera, né? É isso que todos os fãs esperam... Nós fãs esperamos. Apesar não por ela ser um ícone aí da TV. Eu acredito que eu até trouxe já uma... Sim, em TBT. Mãe e filha. Exatamente. Falando dela de todo o trabalho, de todo o sucesso. Então, desejo aí muitos anos de vida ainda, né? As pessoas ficam brincando, viu? Ah, 92 anos, tá fazendo hora aí. Que isso! Mas eu acho muito pesado se tratando de qualquer pessoa, até mesmo Fernanda Montenegro. Que isso! Parabéns! Ela nunca vai ver essa minha mensagem, mas parabéns, Fernanda Montenegro. É, é um sucesso. Amiga, obrigada. Te espero aqui quarta-feira com Mari Help. Então tá bom. Segundo episódio, né? Segundo episódio. Renda extra. Tá precisando fazer renda extra? Dobrar seu salário? Mari Verdun volta quarta-feira com informações no Mari Help. Então tá bom, amiga. Beijo pra você. Pra você também. Gente, deu-me a hora. Preciso ir embora. Na sequência, seu programa Pulseira de Praça. Mais aquele alô especial pra loja Estrela Casa e Decora. A loja que veste a minha casa. Todo o meu cenário veio de lá. A loja que tá localizada na rua João Silva, 929, no bairro Lapa. Dá um pulo lá, viu? Abraço pra você, Eliseu, proprietário da loja Estrela Casa e Decora. Beijo pra você. Amanhã eu tô de volta e juízo. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho